Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Seguinte galera, vou testar se você tá pegando o item nesse mapa, o item dele é o seguinte O item tem 20k de cópia, só que muitas pessoas já pegaram, então só tem 4.000 Mas 4.000 é bastante ainda pra pegar ainda, beleza? Entrando no mapa, esse aqui é o item, beleza mano? Seguinte, nós temos aqui ó, vamos tá indo nessa direção aqui, beleza? Você aperta shift pra você tá correndo mais rápido E é só você tá pegando esse mesmo caminho que você vai chegar aqui no uso, beleza? O item é bastante simples de tá pegando, beleza? Apertando aqui, demorei pra tá gravando, demorei pra tá gravando galera Eu acordei agora mano, 3 horas da tarde, isso é louco Mas aqui ó, você pega ele, tá bastante simples de tá pegando Fiquem todos com Deus, aí o item como é que fica na sua skin É basicamente uma cabeça de urso, beleza? É isso aí, entra no grupo do Discord, se inscreve se você não for inscrito e tchau!